Tipo, do início da dupla De a gente sentar na calçada dela com violão E começar a tocar pra eles verem A construção da dupla Até o que isso se tornou Rayane, Gabi Eu Eu quero saber agora do teu início Até, a Mari falou até Você se encontrar, agora vamos com você Ah, vamos por mim? É, foi, como foi Como foi que a vida A vida entrou na sua música A música entrou na minha vida Isso Então, a minha, a gente sempre Costuma falar que até as histórias São parecidas Porque na minha família também é de músicos São pessoas que já são da área E aí Eu tenho dois tios que cantam Inclusive eu quero mandar um beijo Pro tio Wagner Santos, lá de Piripiri, no meu Piauí Também o tio João Filho, que tá lá no Maranhão E assim, a minha referência musical tem eles dois Mas, como eu já falei aqui A minha A minha avó, ela foi a grande incentivadora A grande idealizadora de tudo Porque eu lembro que na época o meu tio Eu não sei se aqui rolava assim Que era aquelas bandas que eram teclado E aquelas caixas que eram super pesadas Que é tipo A galera chamava banda de esquema Eu não sei se aqui o nome era esse Então, esse meu tio, o tio João Filho Ele tinha essa banda E aí A minha avó Ele era o cantor e tal E por um longo tempo Ele Ficou à frente dessa banda Fazendo shows e tudo Na época ele era até uma dupla com uma mulher Que era pretinha o nome dela E aí os dois Fiveram uma longa jornada Nessa questão musical E o meu tio, ele é uma pessoa muito inteligente Pra lance de internet Música Tudo assim que ele faz Ele tem muita inteligência Então assim Chegou um momento que ele olhou pra minha avó E disse assim Eu não quero mais isso aqui não Eu quero mexer com outras coisas E aí foi uma coisa que deixou a minha avó muito triste Porque a minha avó gostava muito de música Desse lance, né De ter essa vida Porque o irmão dela Que é o Wagner Santos Que eu falei Ele começou muito pequeno na música E nisso eu tinha o que? Eu tinha uns seis anos de idade Mais ou menos Quando meu tio decidiu que não queria mais cantar E aí com isso a minha avó Beleza, você não quer? Então pode ir lá fazer o que você tem interesse em fazer E tudo Então ele procurou alguma coisa pra mexer Outras coisas pra mexer Mas ele nunca abandonou a música Até hoje ele toca Ele tem o teclado dele pra fazer as resenhas Inclusive quando a gente se reúne A família Chega lá Ele bota o tecladozinho dele pra fora A gente liga o microfone E a gente toca a noite inteira Se deixar Se deixar Mas aí Quando ele tomou essa decisão A minha avó disse Eu vou tomar de conta Contratou outros dois Porque também na época Ele existiu uma mulher Que fazia dupla com ele Também não quis mais Foi fazer outra coisa também Com isso a minha avó Chamou uma galera Pra ficar à frente da banda E aí nisso Eu comecei a minha carreira E como dupla Engraçado Isso que O começo de uma área Foi um pouco frustrante Em relação a isso Mas o meu Foi muito legal E especial Assim porque Eu comecei a cantar Com um primo meu Que ele se chama Iago E assim Iago Ele tinha o ouvido Muito apurado Ele puxou o dono do pai Que ele é filho do Tijão Filho Então assim Ele já estava Tinha um peixinho ali Dentro de casa E tipo Não sabia o que estava O que vinha por aí Que até mesmo Meu tio surpreendeu Com o potencial do Iago Em aprender a tocar violão Rapidamente Em desenrolar muito Na questão musical E ter interesse também Em pegar o teclado E às vezes ele tocava A música sozinho Eu lembro que ele tocava Até aquela música assim Não sei Acho que Várias pessoas sabem fazer o solo Que é aquela do Não sei se é o Leonardo Mas é Não É o Eduardo Costa Que canta Um beijo de paz Um raio de luz Então essa Eu lembro que foi a primeira Música que o Iago Aprendeu a tocar No teclado E aí Depois disso A avó viu esse interesse Da gente Em relação à música E ela decidiu Simplesmente Os meus netos Vão cantar E aí O meu pai Ele não abraçou Muito a ideia Porque no início Ele não queria muito Isso pra mim E aí Eu sei que a minha avó Insistiu E aí tipo Eu lembro que a gente Começou Nossa primeira vez A gente cantou Em uma formatura De medicina De um cara Que eu não consigo Me recordar O nome dele Que esse pessoal Era vizinho Da minha avó E aí A minha avó disse Hoje vai ser O pontapé inicial A gente vai separar A banda Vai separar Um repertório Pro Iago E a Rayane Cantar E aí eu lembro Que a primeira música Que eu cantei Foi a música Rafa De Cavaleiros do Forró Rafa Você me conhece bem Você conhece essa música? É Ô Rafa Cavaleiros Cavaleiros do Forró Eu esqueci o nome Da cantora agora Ela infelizmente Não está mais entre nós Mas eu lembro Que a música Eu cantei foi essa E a de água Foi do chão de avião Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos olhar Pra não ficar barrigudinha Então assim Nessa época A galera era bem forrozeira Era uma música Que na época Tocava em todo lugar Você chegava Só nas serestas O pessoal gostava Daquela pegada De Washington brasileira Era tipo A poeira subindo Por cima de tudo Então assim A galera do Maranhão Sempre abraçou muito Essa questão do forró Acho que não só do Maranhão Do Nordeste em si O forró é muito presente E aí após isso A avó Ficou muito mais animada Porque ela percebia O quanto que a gente queria Entrar pra esse meio E aí começamos A estudar Sobre E a água foi se preparar Ele ganhou um violão Do padrinho dele E aí pouco tempo A gente começou A fazer barzinho Juntos Começamos a tocar Em vários barzinhos E eu lembro que na época A gente teve Uma grande aceitação Do público Lá da nossa região Graças a Deus Assim que na minha Trajetória musical Em relação ao apoio E incentivo De pessoas Isso sempre foi muito presente Não só da minha avó Mas como Da minha mãe Da minha família em si E do povo também Que sempre abraçou O meu sonho Assim por onde Eu costumo sempre falar Que na minha Trajetória musical Até aqui Eu tenho muitas Pessoas importantes Que se eu me atrevesse A falar o nome Aqui eu até esqueceria Do nome Porque são tantas pessoas Que tipo assim Me falaram coisas Que eu lembro até hoje Talvez assim Nem imaginam Que eu lembro disso Porque na época Eu devia ser muito nova Devia ser muito pequena Mas eu lembro de cada palavra De cada Até as coisas ruins Até as críticas Porque isso talvez Fez com que eu me tornasse Essa pessoa que eu sou hoje Tipo Talvez eu Ter buscado O que eu acreditava O que eu queria E aí com isso Em relação a dupla Eu e o Iago A gente ficou juntos Há muito tempo Eu lembro que eu tocava Muito em Vitorino Que é uma cidade Vizinha da minha Tocava muito em Olho d'Água E como a Mari falou As nossas histórias São muito São muito parecidas Porque os bares Que eu tocava Com o Iago Era porta fechada A galera Tocava Ou a galera Ficava lá E tipo assim Às vezes a galera Achava até que nós Éramos uma máquina Porque quando a gente Começava a galera Queria que a gente Levasse 5, 4 horas De show Minha gente Aqui é uma garganta Meu irmão Acalmem aí Que não é um negócio Nem assim não Ou seja Quando a gente Começava a tocar O povo não queria Deixar a gente parar Imagina hoje Então a galera Queria Não eu pago mais Santa hora Meu irmão O lance não é nem dinheiro É porque a gente Precisa se cuidar também Sabe Tem um Até mais as vezes Assim A gente Estendia o máximo Que podia Não era nem pelo dinheiro Era porque o clima Tava legal O clima tava bom E tipo assim Eu lembro que Eu tocava em um lugar Que tipo Até recentemente Eu fui lá E foi através Através dela Que a gente Voltou lá Pra fazer o nosso show Que é a Luara Ela tem uma pizzaria Lá E eu lembro que a gente Viveu muitas coisas Nessa pizzaria Tipo Do início da dupla De a gente sentar Na calçada dela Com violão E começar a tocar Pra eles ver O que A construção da dupla Até o que Se tornou Né De a gente começar A fazer show E cantar lá Pra eles Fazendo O nosso Tipo Como é que a gente Chamava Eu lembro que era Iago e Rayane O nome da dupla Na época E aí a gente Deu um nomezinho Que eu não tô me recordando Agora Pra tipo A resenha Que a gente fazia E assim Era um negócio Tão legal Que tipo assim Parecia muito Timista Parece que a galera Que tava lá Eles curtiam muito O som que a gente Levava pra eles A gente tinha aquela troca Sabe Sim Beleza Pronto É como Essa galera Hoje faz Os DVD Deu o churrasquinho E faz uma roda Assim E fica aquele clima gostoso Toca tal música Toca tal Então O clima era muito esse Sabe E aí Depois Como eu falei já Depois de um longo período A gente juntos E tudo A gente conseguiu Crescer e evoluir Muito juntos A minha afinação Tudo isso De eu cantar muito bem E algo que me trouxe Um pouco desse conhecimento Obviamente Que eu também busquei Me aperfeiçoar E continuo até hoje Em busca de recursos Para que eu possa Ser melhor A cada dia Isso nunca Graças a Deus Eu nunca me acomodei Eu sempre estou Em busca de melhorar E aí Eu lembro que na época Iago foi seguir Outros caminhos Porque lá na nossa Na nossa cidade Por ser um interior Muito pequeno Tipo minha cidade Minha cidade Natal Ela tem em média 19 mil habitantes É uma cidade muito pequena Que querendo ou não Às vezes tem períodos Que dá uma caída Na questão do show E a gente começa A ter dificuldade Com o financeiro Na época Eu lembro que as coisas Começaram a pesar Um pouco para Iago Ele sonhava em algo maior Ele queria algo melhor E assim ele decidiu Que a gente separasse E ele foi morar Em outro estado Que foi no Pará Após isso eu segui Aí veio mais ainda O incentivo da minha avó Nós dois juntos Ela incentivava Ela investia Ela fazia muita coisa Mas aí A partir do momento Que ela viu Iago Se distanciar Ela disse Mas eu também Tipo assim É como se O que ela tivesse idealizado Apesar da gente Não cantar junto Mas ela sempre acreditou Não deu certo juntos Mas vai dar Separado Eu sei que eles vão Fazer isso Por muito tempo E aí minha avó Comprou o violão Comprou E tipo assim Eu também fui trabalhando Aos poucos Pouco dinheiro que eu ganhava Eu guardava E aí eu fui investindo Comprando o violão Comprando o material E tudo Até que eu tinha tudo Para fazer show Limbarzinho Eu chegava Levava todo o meu material Som e tudo Em relação a isso Graças a Deus Eu sempre tive Como eu falei Muitas pessoas Que me ajudaram Eu sempre tive Muito apoio do povo E principalmente Deus Quando Deus quer uma coisa Para a sua vida Ele te surpreende Em cada coisinha Que ele faz E a minha vida Eu costumo sempre falar Que Deus é muito bom Eu me considero Uma pessoa muito abençoada Por toda a bagagem Por todos os ensinamentos Que Deus me Me preparou Que ele me Como é que eu posso dizer Me Me instruiu a fazer Sabe Eu entendo a minha missão Que é levar alegria Para as pessoas Mas eu entendo Que Deus quer muito Que eu faça isso Porque eu já passei Por momentos difíceis Que sei lá Já deu vontade de parar Já deu vontade de largar tudo E não cantar mais E Deus nunca deixou isso acontecer Deus eu quero que ela faça isso Eu sei o quanto que ela ama Eu sei o quanto que ela quer E ele sempre me deu forças Me deu gás Para eu continuar Na minha missão Que eu acredito muito Nesse lance De que nós aqui na Terra Cada um de nós Temos uma missão Às vezes a gente demora Um pouco para descobrir isso Mas cada um de nós Temos uma missão aqui E aí após isso Eu continuei a minha carreira Minha carreira solo E foi aí onde surgiram Mais pessoas ainda Que me deram todo o apoio Não esquecendo Do povo que me abraçou Tipo em relação a A esse O mesmo apoio que eu senti Em relação a dupla Eu e o Iago Foi quando eu comecei A cantar sol E é hoje também Com o Mari A gente vai lá Cantar na minha cidade hoje E a Mari fica Tipo assim É um dos lugares Até que a gente Costuma falar Que ela gosta muito De estar Ela gosta muito De cantar Porque ela vê É tipo assim Talvez eu possa estar Falando aqui Ah ela está querendo Falar muito do lugar dela Mas assim É surpresa até para mim Porque às vezes A gente não espera Que é aquilo tudo E assim É muito legal ver O quanto que as pessoas Torcem O quanto que as pessoas Acreditam Então assim Eu fico muito feliz E muito grata por isso Graças a Deus Como eu sempre falo Deus é muito bom Em tudo que faz E aí após a minha Caminhada de solo Veio a oportunidade De estar no programa A Hora da Decisão Que foi onde vocês Se conheceram Que foi onde a gente Se conheceu Ah Rainha Como que tu entrou No programa A Hora da Decisão Deixa eu só mandar Um alôzão aqui Para o nosso amigo DJ Ives O DJ chega chegando Chega com os dois pés Foi por isso É que eu tava olhando Aqui Que eu tô só de olho Nos comentários Aqui ó Aí do nada Chega o DJ Ives Ele já chega assim Porque ele é isso É igual ele chega Em um lugar Com apostas Assustando o povo Ele já chega assim Entendeu Chegou com os dois pés Aí DJ Ives Na pegada das meninas Vida Você lê isso aqui Você escuta Você escuta ele falando Na pegada da menina Vida Um abração DJ Ives Me recebeu muito bem Obrigado pelo convite lá Para acompanhar a gravação Da Esquenta do Rei Foi massa demais Casarão Mansão do DJ Ives Merecedor de tudo Deus continue abençoando Sua vida E para abençoar outras Porque ele Ele é um cara que Quem se encosta É abençoado junto com ele É verdade A gente vai Já chega lá na frente É o que a gente chama De instrumento de Deus Instrumento de Deus Mas enfim Continuando O lance de como Eu encontrei Mari Aí veio A coisa da Hora da Decisão O programa da Hora da Decisão E aí Você Vem aquela dúvida Como que Raiane Se inscreveu na Hora da Decisão Eu tenho Um cara que Eu chamo até ele De irmão Porque assim A gente teve muita troca E ele foi Ele foi E é uma pessoa Muito importante Na minha vida É um irmão Que eu não tive Mas que A gente se considera Irmão Porque a gente Teve muitos Momentos especiais E ele também Foi um grande Incentivador Na minha carreira Até na minha vida Pessoal mesmo Ele sempre foi Uma pessoa Que eu busquei Muito ouvir Porque eu sentia Que ele tinha Muita coisa Para me ensinar E eu procurava Aprender Porque eu sempre Estou nessa Nessa De que eu quero Ser uma pessoa melhor E para a gente Ser uma pessoa melhor A gente precisa Estar muito aberto A tudo Então assim O nome dele é Eduardo Inclusive quero mandar Um abraço especial Para Eduardo Que ele foi lá Ele viu O lance do programa No Instagram E ele me mandou Ele falou assim Ei Te escreve nisso aí Pô Vale a pena a experiência Mesmo que não dê nada E tal Mas te inscreve E aí eu não pensei Duas vezes Eu fui e me inscrevi E Para a minha surpresa Assim Eu E por incrível Que pareça Eu fiz isso Sem expectativa nenhuma De verdade Mas para ter a experiência Exato Sabe quando você faz Assim uma coisa Que você fala Que Beleza Eu vou fazer isso aqui Mas eu não Isso pode dar muito bom E não pode Dar E assim Vamos ver qual é É vamos ver qual é Porque talvez Se eu não tivesse feito Teria aquele peso Eu não fiz Então Eu não queria sentir Esse sentimento E sempre foi assim Tudo que eu fiz Às vezes quando as pessoas Me falavam alguma coisa Eu sempre procurava fazer Ou tipo assim Que eu precisava melhorar Alguma coisa Eu sempre procurava fazer Porque eu acho que A gente tem que saber ouvir Em muitos momentos Da nossa vida E aí eu fiz a inscrição E aí eu fui para a audição Eu lembro que fui lá Em Teresina E por incrível que pareça Mari foi no mesmo local De mim E aí ela Só que ela A gente não se encontrou E a gente não se conheceu Aí E aí ela Ela fez a audição dela Eu fui Para você ter noção Ela foi a primeira do dia Foi Mari? Foi E eu fui a penúltima do dia Era tipo Por volta de seis horas da tarde Começou Uma hora da tarde Uma e pouca da tarde Mais ou menos Eu fui a primeira A cantar, né? Mas eu não encontrei com ela Na verdade Eu não encontrei com ela Nem com os outros Que foram também lá De Teresina, né? Foram de Teresina E eu não Encontrei com ninguém Não sei se Vocês chegaram a encontrar alguém? Sim, eu encontrei o Atiço Teresina Teresina A audição foi em Teresina A audição Foi a primeira vez Que eu fui em Teresina Na minha vida Peguei E os custos É por conta de vocês, né? Foi por nossa conta O primeiro sim O primeiro foi Mas eu já tinha Eu já tinha a Adalberto Que é o Que é o nosso empresário Mas antes de ser nosso Ele era empresário só meu Que eu Quando eu era solo Aí ele foi Custou tudo E tudo mais Mas Foi Alô, meu amigo Jaqueira Tô vendo aqui Sua mensagem de verdade Um baita tecladista Aí eu ia falar, minha irmã Ele, Jaqueira Meu irmão Minha amiga Rayana Toquei vários shows Eu já dou 30 mensagens Dessa aqui Eu Rayane, mulher Olha aí Eu estou vendo agora Vi agora, minha irmã Forro de 3 é que fala É, forro de 3 O cara é foda É um dos melhores Da minha região lá Todo mundo sabe Que é da região Sabe do que eu estou falando Mas enfim Voltando na história De como eu e Mari Tocava com você É, ele tocava comigo Amiga, ele aí é um baita De um tecladista Vem, meu amigo Ah, tocava na sua banda É, tocava na minha banda E aí Eu e Mari A gente não se encontrou Nessa ocasião Deixamos pra nos encontrar Em um baita sorteio Que nós sobramos A gente entrou no programa solo E a gente não sabia Como seria o desenrolar Do programa E aí teve uma fase Que a gente precisou Fazer duplas E essas duplas Eram feitas através De sorteio E aí tinha uma urna Aqui no meio De uma mesa E a gente Quem pegasse os números menor Teria a prioridade De escolher na frente E em um dos sorteios Eu simplesmente Mari Tipo, a gente começou A dividir quartos E a gente já começou A entender um pouco Uma da outra Tipo, de saber Que Mari não dominava A segunda voz E eu também não dominava Então, pura estratégia De competição Tava na nossa cabeça Não se escolher nunca Porque a gente precisava Escolher uma pessoa Que entendesse do assunto Né, que fizesse A segunda voz E fosse muito bem Porque a gente poderia Tá, ah Eu vou estar dispensando Uma baita oportunidade Que eu tenho escolhendo Uma pessoa que eu sei Que não sabe fazer E detalhe Eu sabia, sim Porque a Rai Ela Você passa a segunda voz Pra ela fazer Ela faz aqui sozinha Quando eu faço a primeira Ela entra na primeira Ela tem dificuldade De se manter Entendeu? E eu Sem conhecer a voz da Rai Eu não conhecia A voz da Rai Eu só pelo jeito Que ela cantava Eu ouvia Eu, bicho Essa menina Não sabe a segunda voz Ela não vai saber fazer Nem se passar pra ela Eu sabia disso Na minha cabeça E eu nunca tinha chegado A falar Amiga Vamos tentar fazer A segunda voz aqui Nunca Mas eu sabia O bicho Se um dia eu Viver a dupla com ela Eu vou ter que me virar Na segunda voz Certeza Foi de certo Aí Eu não sou cantor Eu não sou cantor Mas eu já tive Essa experiência Tipo assim Eu tô cantando aqui Aí se alguém Fizer a segunda voz Aqui automaticamente Você fica querendo entrar Vou Pra fazer igual Eu não sei o que rola Eu não sei o que rola Mas por exemplo As vozes embaralham Na minha cabeça Que eu Tipo assim A minha Questão de afinação Ela é muito voltada Tá alguma coisa de errado E na segunda voz Tipo Quando eu faço segunda voz Ela não tem isso É só se ela fizer a segunda voz É porque assim A segunda voz Pra quem não sabe Ela é um desenho Por cima da voz primeira Então ela não é uma voz Exatamente Na verdade Um desenho Um pequeno desenho Não É várias firulas Meu irmão Que é difícil fazer Você precisa ter ouvido Muito certinho Pra você acertar E as firulas Quando tá entrosado Faz igual Faz a diferença Esse é a famosa timbrada Eu já conheço Quando ela vai parar de cantar Sim Eu já conheço O vibrato entra igual Eu já conheço Quando ela vai fazer Qualquer coisa diferente Eu já conheço Quando ela vai mandar Um alô no meio da música Eu já Que ela fica puta Inclusive Eu tô lá cantando Fazendo minha segunda voz Dando ela do nada Alô Mas não sei quem Eu Ai infeliz Aí tu sobra na segunda Ela não sobra não Eu paro de cantar Eu conheço Eu conheço Eu sinto Mas eu gosto Eu gosto de ouvir isso Eu acho o máximo De dupla É isso Às vezes o cara Que tá cantando Aí deixa só a segunda E ela Não Ela tem isso Na cabeça dela É perfeito É na cabeça Porque ela segura a segunda Enquanto tu fica mandando um alô Não Ela para de cantar E eu fico fazendo a segunda voz Sozinha Aí ela acha lindo Tem horas que eu fico assim Andando pra cara dela Canta misera E ela aqui Eu acho lindo É sério É porque assim Eu sou muito fã do Jorge Matheus Uma fã assim mesmo Doente E eu via que o Matheus Ele é um cingudeiro do caramba E eles fazem muitas coisas Enquanto o Jorge tá lá Beijo meu amor E tudo O Matheus tá lá Eu não sei Se um cora Cantando a primeira vez Alguém avisa que é diferente E aí às vezes Calma Alguém fala pra ela E tipo Aí às vezes o Jorge Parava de cantar Por exemplo E os anjos Cantam nosso amor Tipo Tem esse Nesse Tem uma firulazinha Que ele faz E ele deixava ele fazer só Vixe É muito bonitinho isso Eu acho esses momentos Muito legais Quem entende de música Sabe do que eu tô falando Sim Fã ou hater Fã ou hater não Eu sou sua fã número um Você sabe Fã ou fã Paga o show Pra escutar tu cantando Não mas ela Ela para mesmo Ela para e olha Pra minha cara sorrindo No meio do show Ela fica assim ó Assim ó E eu cantando Ah a miséria Canta Às vezes ela tá gravando Um vídeo Mas ela tá gravando Um vídeo aqui ó Sai perfeito Pã Do nada ela Pã Esquece que tá gravando Eu aqui ó E eu Tem várias vídeos Aqui a gente não posta Eu faço mesmo assim Pro vídeo ó Poxa merda Estragou o vídeo Mas voltando pro lance Desse lance do sorteio A gente sobrou E sabe quando você olha Quer dizer que tem a Tem a parada de Cada uma cantar só E depois ter que Arranjar uma dupla É isso? Não teve No caso foi assim Você entrava no programa Sozinho Aí pra você ir Pra segunda etapa Que era essa de duplas Você tinha que Tipo Você disputava com Cinco pessoas O grupo era seis pessoas Aí duas pessoas Se classificavam E aí três No caso era três Ia pra repescagem né Ou quatro Não se eram seis Era quatro que ia Na verdade Quatro pessoas Iam pra repescagem E voltava uma Aí ou seja Nessa fase Foram classificadas Três pessoas Aí eu por exemplo Me classifiquei já de primeira Quatro pessoas Foram dois Dois homens e duas mulheres Que voltaram O vídeo da Raiane No Faustão Pra gente ver Esse aí Eu peguei uns vídeos Agora Esse aí Foi a tua participação Solo né Eu já até suspeito Qual que é o vídeo É que eu estou com uma roupa rosa Quer ver? Não se botou A da roupa colorida Minha eu vou morrer Ah não É da Hackear Eu vou a primeira vez A minha velhinha Olha ela De vestido preto Na adolescência Assumiu a carreira solo E não parou mais Tem como sonho Cantar para um estádio lotado É, é teu sorrento Sabia não Vai dar certo Diretamente de olho d'água Das Cunhãs Maranhão Olha a faustão Com o sucesso De Thierry Marília Mendonça Rayane Gabi Não, na seleção Pegou não Pegou a de mal feita Eu não sei Não, qual foi não Malfeita Derruba nós não Viu Paustão Vai derrubar não A galera é legal Alô Minas Essa aí foi a tua participação A minha primeira participação A primeira aí Que aí não estava valendo nada Nessa daí não estava valendo nada não Aí era só para cantar A primeira, né Cantava para mostrar Isso não tinha ajudado Não tinha nada Era só para mostrar E tal E aí depois dessa fase Depois dessa apresentação Na verdade Era tipo assim Meio que a gente tinha Uma oportunidade para sentir Como que era o palco Que nessa fase Nessa apresentação Não valeu nada Foi só para a gente se apresentar Para a galera conhecer Assim Como que a gente cantava Enfim E aí após isso Começou a competição Que tinha uma mesa de jurados Na nossa frente E quando a gente saía Daquela porta ali A gente era analisado Analisados por ele Tanto nessa questão de De performance de palco De canto De todos os quesitos Que inclusive a bancada Era sempre de alguém da música Amigos do Faustão O cara da gravadora Como é que era o nome dele mesmo? Cláudio Vargas O famoso Cláudio Vargas, né Que era o O cara lá da Universal Music Que era a gravadora Que era parceira do